Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Diolinox, eu voltei aqui pra jogar um pouco de Team Fortress com vocês, eu tô jogando com alguns amigos meus aqui, infelizmente eles não podem participar por áudio, mas de qualquer forma fazia um tempinho que eu não jogava e Team Fortress tem recebido muitas atualizações na Steam atualmente, é um jogo grátis e você pode jogar no Linux também sem problemas, eu tô meio enferrujado aqui, mas eu vou tentar brincar um pouco aqui com eles. A gente tá jogando aqui o modo de dominação de pontos, eu acho que o Sniper não seria a melhor opção aqui, mas vamos tentar dar uma sacudida na galera aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu tenho que achar um ponto bom aqui pra ficar de Sniper, boa, cair no buraco aqui é uma ótima opção inclusive, né, aí ó, aqui é um lugar interessante até, vamos ver se eu encontro alguém aqui dando sopa, quem sabe. Ih, já tô ganhando aqui, vou trocar de personagem aqui, vamos pegar o Pyro que aí eu consegui ir pra cima da galera aqui, olha só quanta coisa. E aí, senhor Sniper, só na espreita aqui, véi? Você tá bem de buenas, né, eu vou queimar as costas de uma galerinha por aqui, já volto. Vai fora daqui, véi. O ponto está capturado, tem um... tem um Pyro aqui. Eita, pô. Eu vou brincar de Sniper aqui, eu tenho... Opa, qual que é o botão mesmo que troca aqui? Ah, pachei. Deixa eu ver aqui, meus kits, deixa eu trocar aqui. Vou brincar e dar flechada aqui, hein, vamos lá. Pegar uma metralhadora que nunca se sabe o dia de amanhã, né. É, vamos usar essa aqui pra testar. Agora vai ser interessante. Eu não tenho proteção nas costas agora contra os... Os Spies. Mas dá uma graça também, se acertar é... Como é que atira mesmo, tu aqui? Ô, louco, bicho! Filho da mãe, tinha um corredor daqui, esqueci o nome dele agora. Juro pra vocês que o que tava faltando nesse time aqui era engenharia. Agora não está mais. Bom lugar. Que essa sentinela aqui vai fazer altos estragos aqui. Vamos construir uma dispensa aqui. Boa, Senti. Aí, ó. Já está fazendo seus estragos. Um lugar muito bem planejado aqui. Nossa senhora. Sentinela está ok aqui, velho. Boa. Filho de uma égua. Aí. Está mais poderosa do que nunca. Daqui a pouco dá pra jogar Doom aqui. Parece um fliperama já. Fica bem aí. Fica boa aí, sentinela. Sentinela 2.0 aqui com motor de Dodge Charger. Boa. Mamãe disse que era pra estudar e ser engenheiro. Mamãe disse pra eu trabalhar de sniper agora. Vamos sniperzar. Eu vou descer por aqui mesmo. Todo mundo espera que o sniper se posicione lá em cima, né? Eu tenho um fatiador aqui. Nessas fases aqui de pegar a maleta, às vezes é melhor você pegar o scout, né? Que ele corre mais. Você consegue fazer as pontuações. Mas? Nós temos tomado a inteligência inimiga. Obrigado, senhores. De nada. Ai. Ai. Dropei a inteligência, tá? Eu vou pegar aqui o scout agora. Vocês vão ver a limpa que eu vou fazer nisso aqui. Deixa eu ver se eu tenho arminhas diferentes pra ele. Não vou pegar não. Eu tenho um interbestos. O que mais eu quiser aqui? Ah, eu vou pegar uma pistola aqui. Pistola Peralta. Eita. Errei até a porta agora. Que loucura. Uhul. Obrigado. Tchau. Opa. Esqueci que não dá pra passar por dentro. Obrigado. De nada, senhores. Opa. Mouse aí. Opa. Touchdown. Uhul. Eita. Me que foi parar aqui. Ah, tá aqui. Desculpa aí. Mouse aí. Mouse aí. Vou passar pela base ainda. Sem problemas. Não problema. Não problema. Deixa eu passar. E aí. Touchdown. Obrigado. Obrigado, senhoras. De nada. Vamos lá pegar de novo aqui. É uma brincadeira de leve trás, né? Basicamente aqui. Vamos recarregar aqui o bagulho. É muita agilidade pra uma pessoa só. Tchau. Tchau. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. E agora eu dropei em cima da sentinela lá. 5 segundos. Massacre. Dispensar, agora. Erecutado por dispensar. Filho do mamãe, velho. E... Bom, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E jogar Team Forte é bem divertido. Assim, fazia um tempo que eu não jogava. Me diverti bastante aí jogando. Eu gravei quase uma hora aqui. Vocês viram um vídeo bem menor aí. Só colocando alguns momentos que eu achei interessante mostrar. Quem não sabia, tem esse jogo aqui disponível grátis na Steam pra Linux. É um jogo classiquíssimo, né? Tem muita gente que joga há muito tempo. Então, certamente, você vai gostar. E certamente é uma boa alternativa. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Valeu. E... Falou. E...